E a maldição dos jogos em casa continua. Desde a inauguração do novo relevado Grupo Desportivo de Chaves, ainda não conseguiu uma vitória em casa esta época. Desta vez foi um empate a uma bola frente ao Farense à 13ª jornada da 2ª Liga. A ansiedade continua a ser visível em jogos caseiros dos valentes das Montanhas, apesar das duas vitórias moralizadoras nos dois últimos jogos desde a chegada de Quim Machado. As grandes oportunidades de golo pertenceram aos Algarvios, mas foi o Chaves quem deu o primeiro aviso. Bom trabalho de Luís Pinto, o remate sai contra a defensiva do Farense e na ressaca se acaba de primeira sem perigo para Ivo. Adelaia também avisou Paulo Ribeiro, mas a bola saiu ao lado. Aqui coloca a desviar bem o adversário, a bola a não levar a direção correta. Aos 21 minutos, os jogadores do Chaves pedem grande penalidade. Por mão de Ubai na área, o defesa do Farense desvia a bola com a cabeça e não com a mão. Luís Pinto por duas vezes testou Ivo, primeiro de canto, que o guarda-redes defendeu, e depois de livre com a bola a passar perto da baliza Algarvia. Aqui, Bura compromete no atraso ao guardião flaviense. A Adelaia já estava na mira de seguir para a baliza. Depois é Hernani que de livre atira a bola ao poste. Perto dos 45, o livre de Fábio Felício, que Paulo Ribeiro segura sem perigo. E neste lance, os jogadores do Chaves ficam a pedir fora de jogo à Adelaia, que teve a oportunidade de colocar o Farense a vencer antes do intervalo. O avançado Algarvio estava em posição regular, falhou a pontaria. Antes do apito para o descanso, Barri ainda tentou o remate, mas a sair de mansinho ao lado da baliza de Ivo. Melhor entrada do Chaves na segunda parte. Sanhá a cruzar para a área e Ivo a antecipar-se a cuca. Aos 53 minutos, o Farense esteve perto do golo. Sanhá bem no corte à Adelaia, que seguia já para o golo. Sanhá que esteve novamente no cruzamento para a área, que Barri cabeceia ao lado. O Chaves continuava a sua investida à baliza de Ivo, mas faltava a inspiração na reta final. Aqui, Arnold a cruzar na linha de fundo e cuca a não conseguir rematar a bola em condições. Do lado do Farense, a sorte também não era a melhor. Rambeck tinha acabado de entrar a livrar-se bem da defensiva do Chaves e a desferir o remate para a defesa de Paulo Ribeiro. Rambeck não se ensaiou muito mais. Aos 72 minutos, já não permitiu a defesa do guardião flaviense. Cruzamento na direita e surge o cabo verdiano a cabecear ao ângulo sem hipose para Paulo Ribeiro. Um balde de água fria para os que se deslocaram ao estádio municipal. Neste livro de Luís Pinto, o Barri choca com o Bai na área. Os dois jogadores a saírem maltratados do lance, sem perigo para a baliza de Ivo. O empate surge aos 83 minutos para Alívio nas bancadas. Novo livro de Luís Pinto. A bola pinga na área e Bura, no sítio certo, arrematar para o fundo das redes Algarvias. Um a um, estava refeita a igualdade na partida. Até ao apito final, as duas equipas ainda procuraram a vitória. Ibucuna ultrapassar o Luís Pinto. Valeu a grande defesa de Paulo Ribeiro. Do outro lado, foi Clemente que não conseguiu o melhor depois de um bom trabalho de cuca. As duas equipas que subiram este ano ao escalão profissional, dividiram pontos nesta que foi a 13ª jornada da 2ª Liga. Na nossa mente, o nosso pensamento era jogar para a vitória, jogar bom futebol, se possível. Não conseguimos, a primeira parte não foi boa da nossa parte. A segunda parte melhoramos. Fomos atrás do prejuízo, quando sofreu um gol em casa, notou-se alguma ansiedade da equipa ou querer ganhar perante o sócio. Sabemos que aqui a massa associativa é exigente e acho bem, porque tem que se querer sempre mais e melhor. Agora, esta 2ª Liga também me diz que é um campeonato muito difícil, que o primeiro pode ganhar, pode ganhar o último, como o último também o pode fazer. Já tivemos isso neste campeonato. E depois de não se conseguir ganhar, é importante também não perder. Se calhar é, porque a Fasquia foi colocada muito alta, não da parte interior, mas aquilo que o Chaves fez nos primeiros jogos e a comunicação social, achou que o Desportivo era um candidato à subida, o Desportivo tem bons jogadores. Estamos a construir agora, comigo desde que estou à frente, esta terceira semana, queremos construir uma grande equipa, queremos jogar bom futebol, hoje não foi possível, queremos jogar quanto à pressão, porque eu acho, eu como treinador, e quero isso e digo isso aos meus jogadores, que a pressão tem que existir, porque quem não consegue jogar sob pressão também não pode ser jogador de futebol ou não pode ser treinador de futebol, mas isso é um trabalho também, nós vamos trabalhando com os jogadores, eu acho que eles hoje, na minha opinião, não só hoje, mas nos últimos 3 jogos, eles trabalharam imenso. As coisas às vezes não saem como nós queremos, acho que hoje o relevado, e não sei se vocês também notaram isso, o relevado que nós tentamos que estivesse melhor, ou seja, a relva mais curta e regar, não foi possível por este ou por aquele motivo, que no próximo jogo, certamente, já iremos ter essas condições todas, que também nos permitiu, se repara, que nós na primeira parte não conseguimos imprimir a velocidade do nosso jogo, vocês viram que a bola ficava presa nos pés dos jogadores, e isso quem joga em casa, quem tem a obrigação de ganhar, quer que o jogo seja muito mais rápido, e isso não foi possível. Na segunda parte, e depois de estarmos a perder, a equipa demonstrou que acredita, como naquele golo no Benfica de Castelo Branco conseguimos chegar nos 90 minutos, aqui também tivemos o querer, o acreditar, e eu penso que é este o caminho, agora, também sei ver que efetivamente não foi um grande jogo da nossa parte, longe disso, e que se calhar aqui faz falta um grande jogo perante a massa associativa, faz falta um bom futebol para que a massa associativa também acredite, e cada vez mais, e compareça cada vez mais aos nossos jogos. Penso que poderia dizer que o resultado era justo, na medida que o Desportivo de Chaves também trabalhou, e lutou, e andou sempre à procura do golo, mas não sinto que tenha sido injusto, porque acaba por... Nós acabamos de ser penalizados pelas oportunidades que falhámos. Portanto, no fundo, a justiça que há, eu não posso estar a dizer que é injusto o empate, quando a minha equipa falha estas oportunidades que não pode falhar. Portanto, só nos podemos queixar de nós próprios, de não ter ganho este jogo, mas pronto, vamos continuar, vamos continuar o nosso trabalho, temos feito uma grande recuperação. O Chaves é agora 13º, com 17 pontos e menos um jogo. Na próxima jornada, os valentes das Montanhas deslocam-se a Lisboa para defrontar a equipa B do Sporting. O jogo está marcado para esta quarta-feira, dia 6 de novembro, às 15h.